Boa tarde povo bonito, Paragominas, Parabrasil, 16 horas e 9 minutos, hoje são 15 anos bem, 15 de julho de 2021, quinta-feira, olha gente que dia maravilhoso, olha só que céu lindo, Deus é muito bom né, por isso que eu sempre digo que Deus é bom em todo tempo e o tempo todo. Gente, estou passando aqui rapidinho para mostrar para vocês umas compras que chegaram do Atacadão, é praticamente reposição, é desodorante Rexona, é desodorante Dove e desodorante Monange, Dove, Dove, Rexona e Monange. Chegou uma caixinha dessa maionese sachê, que a minha já tinha acabado, não tinha mais, chegou um fardo desse papel higiênico Max aqui, foi uma compra de R$664,00, tá gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês, R$664,00, 40 centavos, chegou dois fardos de ticsã do roso e um fardo do azul e esse aqui é o papel higiênico que eu pedi o fardo. Isso daqui gente, do Atacadão, tá? Que chegou de manhã, ou que chegou agora de tarde, foi meu esposo que recebeu. Agora, de manhã, chegou umas comprinhas da Estrela do Norte. Olha, não é aveia, o que chegou é aveia. Aveia. É, o coxinha que sabe. Chegou aveia. Aveia. Doze e doze, que a minha está bem pouquinha ali na gôndola. E chegou, gente, três caixas de salgadinho. Isso aqui é um salgadinho, porque o povo que toma cerveja, eles gostam de... Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Tipo assim, ó. É tipo amendopã esse daqui. Aí o povo que toma cerveja gosta muito de comer. Como hoje é quinta, já está chegando no final de semana, a gente vende bastante bebida aqui no final de semana. Tá bom? O vídeo é só esse, só para atualizar vocês. Ó, gente, como é que estão minhas gôndolas. Graças a Deus. Está uma bênção. As vendas estão melhorando, estão boas, porque Deus é bom em todo tempo, o tempo todo. Daqui o macarrão desse já está acabando. Mas eu vou espalhar isso para cá, né? Que eu não sou boba. O trigo tinha acabado, também chegou, gente, ó. Chegou ontem, foi meu bem. O trigo, ó. Chegou trigo com fermento, porque eu vendo bastante trigo aqui. E chegou açúcar também. Eu esqueci de mostrar ontem. Tá bom? Então, gente, bora para cima. Dá muito certo. Mas se organizem, se estruturem. Invista, invista com sabedoria. Se você vai investir, procure ver o negócio onde cabe o seu dinheiro para você não se frustrar no futuro. Viu? Então, eu estou organizando uns vídeos top para a gente. E bora para cima, gente, que dá muito certo. Porque Deus é bom em todo tempo e o tempo todo. Um cheiro no coração. Um cheiro no coração. Um cheiro no coração.